O boato se espalhou rapidamente através das redes sociais. Grupos WhatsApp, páginas de Facebook, todos estavam comentando sobre o suposto avião que teria caído em Parauapebas na tarde desta segunda-feira. Bem, tudo não passava de uma fake news. No vídeo, um morador do residencial Cidade Jardim afirma que um avião caiu e que até já estaria pegando fogo. Diante da possibilidade, vários órgãos responsáveis foram acionados. O corpo de bombeiros foi até as proximidades do local onde o suposto acidente havia acontecido, mas nada foi encontrado. O sargento do corpo de bombeiros, responsável pela equipe de busca na área, relata o momento em que percebeu que tudo não passava de uma mentira. Em seguida, a guarnição, toda a guarnição do corpo de bombeiros foi até o próximo local. Verificamos que tinha muita fumaça mesmo, que se tratava de um fogo no mato, incêndio florestal. E aí, para a gente poder constatar a confirmação das informações, tivemos que ligar para o aeroporto de Carajás, perguntando se tinha alguma aeronave perdida, se tinha alguma aeronave extraviada naquele horário de 14 até 16 horas. Ele ressalta que atitudes como essa de inventar falsos acidentes é crime, pois atrapalha o trabalho dos bombeiros. Essas informações têm que ser bem triadas pela pessoa que vai repassar, porque às vezes ela não viu, ela só apenas pegou de alguém a informação e aí ela passa para as redes sociais e aí, infelizmente, a gente sabe que existem muitos grupos de informações e esses grupos disseminam muito rápido essa informação. Para ter certeza de que nenhuma aeronave havia caído na cidade, o corpo de bombeiros chegou a entrar em contato com o Aeroporto Internacional de Belém, que confirmou que nenhum avião havia desaparecido. Tão rápido quanto foi divulgado, o boato foi desmascarado. E a população, que frequentemente é bombardeada por esse tipo de conteúdo falso, já está cansada de fake news. No princípio, eu acho que esse tipo de pessoa devia se certificar dessa informação, saber se de fato realmente aconteceu, para não gerar aquele tumulto na cidade, nem chamar as autoridades competentes para esse tipo de situação, vir ver o que está acontecendo. Tirar o corpo de bombeiro de um lugar que pode estar precisando, outros lugares podem estar precisando com uma coisa verídica, aí vai em um lugar que não tem nada a ver. Então, acho que as pessoas deveriam pensar um pouco e parar de falar essas besteiras.